E aí galera, beleza? Tranquilo com vocês? Tô fazendo aqui uns vlogs, né? No domingo, à tarde, né? Tô com um negócio aqui na vista, né? Não sei que diabo foi que me deu aqui, mas eu nunca que interessa, né? O dia dos namorados chegando, onde vai ser agora dia 12 de junho, né? Onde aí muitos otários aí já tão comprando aí o presente aí da namorada, esperando chegar infinita, né? Uma coisa que eu odeio é esse dia dos namorados aí, né? Eu gosto que isso passe longe de mim, porque tem aquela frescura aí de tá comprando presente pra namorada aí, né? Porque mulher sempre fica presente, né? Tem que tá comprando aí presentinho pra mulher e tem toda aquela frescura de um dia com o namorado. Tanta da gente comprando presente pra namorado e enche o Facebook de coração, é coraçãozinho pra cá, é coraçãozinho pra cá, tem aquela frescura toda. Porque casal é assim, casal briga o tempo todo. Chega o dia dos namorados, querem ficar no maior love. Um monte de frescura aí, posta foto com o namorado ou com o marido no Face, né? Faz aquela burrice toda, né? Aquela babaquice toda, né? E é um dia mesmo tão chato, né? O negócio do dia dos namorados aí. Tá chegando aí os otários que querem estar presente pra ir pras namoradas. São burros, né? Eu pelo menos eu não dou nada pra mulher, eu não gosto de ninguém pegando no meu pé, né? Que é esse tipo de namorada chata, né? Que liga pra gente o tempo todo, fica pegando no meu pé. Isso é uma coisa mesmo chata pra caramba, né? Ruim. E as namoradas dão bobeira pra outro aí. O ano todo chega de um namorado que é presente, né? E pelo menos eu não dou isso, né? Eu tenho conta de luz pra pagar, tenho conta de telefone, tenho outras contas pra pagar. Não tenho dinheiro pra estar dando presente aí pra namorada, né? Mas enfim, né? Só mesmo um vídeo aqui top, né? Só aí de ver que o dinheiro dos namorados tá chegando aí, né? Vocês que têm namorado aí, os otários. Boa sorte pra vocês aí. Vão gastar o dinheiro de vocês aí com as namoradas aí. E é isso aí, né, galera? Se gostou do vídeo, me deixo lá.